Ela vai rebolar, meu sonho de princesa é sua jogabilidade, que é isso, meu mozão. E cacete, o cara já tá lá na frente, mano, como assim? Ah tá, achei que os caras ia cair aqui já, pô. Como é que é? Pulei pra entrar aqui na casa. Vão comigo. Tá tiro não, tá caindo. Tem até as costas. Deixa eu finalizar isso aqui. Cuidado, que tem o outro do tá ali só esperando. Não tô, cara. O outro do tá ali. Ela tá aqui, ó. Minha direita, gente. Vivi, mas só as duas... Minha esquerda, quer dizer. É duas meninas. Ela luteando o cara e fala, matou. Pegando o troco em dela. Não foi. Minha, levei a sua. Ela caiu lá em cima também. Não, lá em cima? É. Tem colete três ali, não. Eu perdi na casa azul ali, apareceu um para nas minhas costas. Mas eu vi só um no drone. Ela deixou esse veneno todo, que safada. Meu brother, que balixa. Que susto essa katana, mano. Eu imaginei que ela estivesse sem colete. Normalmente, ela sem colete naquela hora ali, ela ia tomar um cento cacetado, né? Ela tomou um 76 que já ajudou na hora do último. Mas se bem que a mira agarrou na cabeça dela, cara. Eu acho que a K98 não tá dando mais aquele tiro de 170. Será? Eu sei que nem me falaram que mexeram nela. Ah, ela dá de quanto em vez. Acho que se o cara tivesse sem colete só. É, mas antes você dava um de 60 e o outro de 170. Agora não tem muito. Agora demora mais dificuldade. Ou ao contrário, né? Um de 170 e outro de 170. Eu não vi mais ninguém jogando de 2K, simples assim. Ela é boa pra jogar, mas só com a Emely, mano. Tem que ser KWM, senão não dá, velho. Ela é fria. Já, já passaram já. Eu caí nessa casa. Você que tava aqui? Eu caí nela. Eu caí nessa casa, apareceu um cara atrás. Um drone. Eu te amo mal. Eu deixei dois gelos na casa. Não, mas eu não passei em cima. Eu peguei a parte de baixo. Embaixo, eu caixei em cima. Não, então eu não peguei. Ai, mas eu não passei, mano. Mas eu achei baixo. Ai, eu quero. Ah, se bem que... Ela é rambão. Rambão. Eu ia pegar até Krois, mano. Se você passar a mão nela... Ei, cacete, que lag que me deu. Se você passar a mão nela primeiro... Você é manhado. Você topa uma... Você topa do X-Squad, Vivi? Vamos tentar jogar uma do X-Squad, mano. Será que vai dar bom? Já só não pode esquecer que tá contra o X-Squad. Se não mata dois, já matei dois. Ruxa, ruxa. Porra, é quatro. Caralho. São dois duos, dois duos. Meu Deus, são dois duos. São dois duos, mano. Esse dirigível só cai ali. São dois duos ali. Tão de amizade, mano. Será, mano? Que dá bom, mano? Já pegou o Messi. Eu peguei desafiante essa temporada, mano. Eita. Tomou um. O cara tomou um capinho e já tirou a cara, pô. Ela lavou o Vinícius pro lado do... Ele subiu... Ele subiu na água, ali. Eu não entendi que diabos o Vinícius foi fazendo agora, mas ok. Eu só dei uma de 80, mano. Mas o menino não entendi por que que o menino fez isso. Tem cara com a família de mocha aqui. Tem cara aqui nas cabaninhas. Tá nas cabaninhas. Não vai de bocão, não. Esse cara não cai, não, é? Não vai de bocão. Aí, ó. Ah, tá. Agora que corre e se atira. Vá se lá, escapa, pô. Vivi, escolhe aquele carro lá, Vivi. Vá se você vai ficar aí embaixo. Eu cansei... Tem munição de AR aí? Tem. Cansei, pô. Sem dormir de conchinha. Nhanhanhanhanhanhanhanhanha. Ave Maria. que é um dropzinho para os caras ali ainda né mano é os já pegaram aquele da garagem lá no galpão ali tinha um cara lá na garagem lá em cima e um duo no drop daqueles começaram a atirar um no outro eu desci agora achei que era o mesmo duo você acredita olha também achei que era e essa safe delicinha nem tem mina né você nem deixou mina na varita né não agora os carinhos de baixo aqui vai ter que sair de labina é tipo gold sport não tava te ouvindo não mano tá achando que tem um cara lá em cima lá naquele morro lá mas quem tá deitado e sentar deitado na positiva do morro e indicar aqui agora a gente mata aquele cara deitado eu papei né foi o outro que deixou é então lá no morro lá em cima que eu te falei a capa de 66 quebra que é gelado morro lá ó e os caras que é vinagre nas costas aqui em capa de 90 a qual foi tá renderizado porque não tá aparecendo ele não eu deitei outro que que é isso mano é muito capa mano que é isso mano cadê o daqui de baixo tá lá ainda eu não sei o que que é isso meu irmão é que os olhos aí o que que é isso só sequência mano que que é isso meu brother falta nós dois mano e um cara eu acho que o duro tem um cara pra cá mano que tinha casa quebrada o que que é isso só capão hein tá porra dona macro vai chorar já mano qual foi porra e aí eu já empurrei tanto a mão para cima eu tô trocando com o outro cara lá vai dar aqui não vai daqui não que que é isso meu amigo que que é isso vocês têm algo a dizer my brother era a capa que vocês queriam não tome capa hoje eu tô com a sense mano hoje a sense tá em dia eu tô com a sensei 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 eu tô com a sensei